Salve rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Tranquilinho, certinho? E de boa? Já foi lá no site da KTO, já fez sua paixinha hoje, ainda não? Tá esperando o que? Uma dica? Então me chama lá no Twitter que eu vou te dar uma dica. Arroba Marquesino e Thiago, se eu não tô enganado. Acho que é esse meu Twitter. Enfim, rapaziada, vamos falar sobre o Bruno Zappelli? E cada vez eu tenho mais cuidado de falar com vocês sobre o Bruno Zappelli. Por quê? Porque eu acredito que o Bruno Zappelli seja o meu jogador favorito hoje no elenco, junto ali ao Cristian, muito próximo, até pela capacidade criativa dos dois, até pela capacidade de encontrar soluções, pela capacidade técnica. Mas eu confesso que eu gosto desse perfil do Zappelli de meio argentino, que careceu o jogo, que joga de cabeça levantada. Eu gosto bastante desse estilo de jogador. Então eu não quero que isso aqui vire um culto ao Zappelli, porque tem momentos que o Zappelli joga mal. Não tô aqui pra também impedir de vocês constatarem o óbvio. Por exemplo, contra o Cascavel jogou mal, contra o Operário, acho que foi até um pouco bom ali no melhor momento do Atlético no jogo, que foi no início da partida, deixou o Dior em condição de finalizar no mano a mano ali com o zagueiro, teve uma chance ali que ele perdeu. Mas o que eu quero dizer aqui é que o Zappelli hoje é o jogador mais importante do Atlético na temporada. E como eu justifico a minha argumentação? Porque não adianta eu trazer só a frase de efeito aqui, senão meu trabalho seria muito fácil, né? Eu justifico a argumentação com o seguinte fato. Vamos lá. Qual foram os melhores jogos da temporada do Atlético até aqui? Não que o Atlético tenha jogado super bem, não, tá? Mas, por exemplo, Maringá, o Atlético jogou bem? Não jogou bem. Contra o Cuxo, o Atlético jogou bem? Teve dificuldade pra criar, não teve? Pra mim, o melhor recorte que o Atlético ele teve foram Galo Maringá, Cianorte, PSTC e o início do jogo contra o Operar. Aí você vai me dizer, pô, Thiago, mas é muito pouco. É? Eu concordo com você. Ele é um momento que eu tô aqui pra exaltar o Atlético. Eu tô aqui pra buscar agulha no palheiro. Momentos que o Atlético ele foi minimamente dominante, Atlético, momentos que o Atlético foi minimamente criativo. E eu quero trazer vocês pra esses jogos. Por exemplo, Atlético e Galo Maringá. Depois do Atlético sofrer no primeiro tempo. O Zappelli entra na segunda etapa, o Atlético acaba garantindo a vitória. E foi um jogo que o Zappelli ele entra, participativo, chuta gol. É o Zappelli que começa a mostrar ao torcedor que tá longe de ser aquele Zappelli sonífero, podemos dizer assim, aquele Zappelli pouco participativo. E eu vou indicar um negócio pra vocês. O Zappelli em 51 minutos em campo contra o Galo Maringá, ele acabou dando... É que tá demorando pra abrir aqui. Quantos passes decisivos? Três passes decisivos. Então, no momento onde o Atlético sofria com pouca criatividade, o Zappelli ele foi lá, chegou e mudou a cara do jogo. Contra o Cianorte, acho que foi outro jogo fora de casa, que a gente controlou bem desde o início, o próprio Zappelli participa do gol, né? Lembrando que foi contra os reservas do Cianorte, o Atlético também não é pra gente se empolgar. Em 88 minutos, novamente o Zappelli, ele criou três chances de gol. Contra o PSTC, nosso melhor momento da temporada, nosso momento onde a gente foi mais, assim, dominante, onde a gente mais, assim, teve cara de time, o Zappelli, ele acabou dando quatro passes pra finalização. Era o primeiro tempo contra o Operário, onde eu acho que a gente até apresentou alguma coisa, logo no início, mas depois parece que o time entrou de vez na marcação do Operário e rendeu pouco, o Zappelli teve finalização, o Zappelli teve assistência pra finalização também. Então, assim, o que eu quero trazer, de alguma maneira, até pra ver o ventilador ali, né? É que o Zappelli, ele vem sendo uma peça que, de alguma maneira, compensa a falta de criatividade do Atlético. Porque é uma conversa que a gente tá tendo há algum tempo. Se o coletivo, ele não justifica, a gente tem que partir pra individualidade. Se o coletivo, ele não é bom o suficiente, a gente tem que partir pra individualidade. E hoje o coletivo do Atlético é ruim. Hoje o coletivo do Atlético, ele não cria o suficiente. Hoje o coletivo do Atlético, ele exige que as individualidades apareçam. E qual é a nossa individualidade mais criativa? E qual é a nossa individualidade mais desequilibrante nesse sentido? Na minha visão, Bruno Zappelli. Na minha visão, é o cara que eu acho que, dentro de todas as dificuldades que o Atlético tem, é um cara que pode encontrar um passe, é um cara que pode encontrar uma assistência, é um cara que tem uma bola parada, é um cara que tem uma visão de jogo além. Ah, Thiago, mas tem jogo que ele entra muito preguiçoso, tem jogo que ele participa pouco. A pergunta que eu faço pra vocês é, o Atlético tá conseguindo fazer essa bola chegar ao Bruno Zappelli? O Atlético tá conseguindo fazer essa bola chegar ao Mastriani? Tá conseguindo fazer essa bola chegar ao Canob? Porque eu acho que os jogadores de frente do Atlético, eles são muito mais vítimas do futebol pobre que o Atlético joga, do que responsáveis. Até porque, se você for pegar, por exemplo, o Clássico, como exemplo, quando a bola chegou numa zona mais perigosa, o Atlético criou. O Atlético levou ao perigo. Agora, só não dá pra um Atlético, que não consegue quebrar uma linha na saída de bola, botar a responsabilidade em Zappelli, em Christian, em Diorio, em Mastriani. Eu nem sei se esses caras estão bem ou não. Eu sei que eu não me sinto confortável com o que a gente tem de julgar esses caras. Mas eu me sinto confortável de dizer que até agora a melhor versão de um Atlético muito pobre que a gente viu até agora foi com o Bruno Zappelli em campo. O melhor Atlético foi com o Bruno Zappelli. O Atlético que mais chegou até o gol adversário foi com o Bruno Zappelli. O Atlético mais perigoso foi com o Bruno Zappelli. E a gente tem o azar, né? Porque o Zappelli, primeiro, sofre uma entrada, sofre uma pancada séria, sofre uma pancada ali que gerou uma certa preocupação, início de temporada, enfim, campeonato estadual. A última coisa que a gente quer é perder um jogador como o Bruno Zappelli por uma entrada boba de campeonato estadual. e logo depois teve um acidente de carro que também tirou ele do Clássico, né? Eu fico me perguntando como o Clássico poderia ser diferente com o Bruno Zappelli em campo? Ou quanto o Clássico poderia ser diferente com o Bruno Zappelli em campo? Acho que o Atlético teria uma arma ali que naturalmente teria feito uma partida melhor que o Pablo. Ou, por exemplo, quando o Christian tivesse entrado poderia ter Zappelli e Christian. Que é importante a gente dizer. Se o melhor momento do Atlético foi com o Zappelli em campo, foi com o Zappelli e Christian contra o PSTC. Uma dupla que a gente fala desde a temporada passada. O Atlético de 2024 passa pelos dois. Mas eu acho que o grande recado é esse. Enquanto o Atlético não oferece coletividade, e coletividade em alguns momentos demora, aí eu entendo essa paciência que vem se tendo com o Juan Carlos Osório. Mas enquanto o Atlético não tiver coletividade, vai depender de individualidade. E tem duas individualidades que eu acho que se destacam mais nesse início de temporada nessa questão de criar oportunidades. Que são jogadores que tem a melhor média ali de passos decisivos. 2.1 do Canob e 1.6 do Zappelli. O Zappelli teve dois jogos que ele entrou e que ele acabou não dando passos decisivos. Qual é a média dele? Se eu não me engano foi contra Andraus e contra Cascavel. Mas se tirasse esses jogos a média dos Apelles seria maior aqui do Canob. Então assim, você pode ter toda a ressalva do mundo em relação a esses jogadores, mas hoje são os caras que aproximam a gente do gol. É muito mais essas individualidades do que qualquer jogada coletiva do Osório, qualquer mecanismo coletivo, até porque não existem. Até porque se a gente estivesse falando aqui de mecanismo coletivo a gente estaria inventando. Mas, enfim, de qualquer maneira fica aí minha teoria, fica aí minha argumentação, números, lembranças de atuações. Eu acho que dá pra dizer hoje que dentro da pobreza que é o Atlético, a riqueza de talento que Bruno Zaferri oferece não deixei de ser um diferencial. Valeu? Tamo junto, Arás!